MANTENHA DISTÂNCIA Mantenha a distância de Jidu Krishnamurti Traduzido por Alcibar Paz Você nunca deveria ficar muito tempo por aqui Esteja tão longe que eles não possam te encontrar Não possam chegar até você para moldá-lo, modelá-lo Esteja tão longe como as montanhas, como o ar não poluído Esteja tão longe que você não tenha paz, nem relacionamentos, nem família ou país Esteja tão longe que nem mesmo você saiba onde você está Não deixe que eles o encontrem Não chegue muito perto deles Mantenha-se tão distante que nem mesmo você possa se encontrar Mantenha uma distância que nunca possa ser ultrapassada Deixe uma passagem sempre aberta Pela qual ninguém possa entrar Não feche a porta, pois não há porta Apenas uma passagem sem fim, aberta Se você fechar qualquer porta Eles chegarão muito perto de você E então Você estará perdido Mantenha-se longe Onde a respiração deles não possa alcançá-lo E ela viaja muito longe E profundamente Não te deixes contaminar por eles Pelas suas palavras Por seus gestos Por seu grande conhecimento Eles têm muito conhecimento Mas fique longe deles Onde nem mesmo você possa se encontrar Pois eles estão esperando por você Em cada esquina Em cada casa Para moldá-lo Modelá-lo Quebrá-lo em pedaços E depois montá-lo Às suas próprias imagens Seus deuses Os pequenos e os grandes São imagens deles mesmos Esculpidos Por suas próprias mãos e mentes Eles estão esperando por você O clérigo e o comunista O crente e o descrente Pois ambos São a mesma coisa Eles pensam que são diferentes Mas não são Pois ambos fazem Lavagem cerebral em você Até que você se torne um deles Até que repita suas palavras Até que adore seus santos Os antigos e os recentes Eles têm exércitos Para seus deuses e países E são especialistas em matar Fique longe Mas eles estão esperando por você O educador e o empresário Um treina você para os outros Para adaptá-lo Para adaptá-lo às exigências As exigências da sociedade deles O que é uma coisa mortal Eles têm uma coisa chamada Sociedade e família Esses dois São seus verdadeiros deuses A rede na qual você Ficará emaranhado Eles farão de você Um cientista Um engenheiro Um especialista em quase tudo Desde culinária Até arquitetura e filosofia Mantenha-se distante Mantenha-se distante Muito distante Eles estão esperando por você O político e o reformador Um o arrasta para a sarxeta E depois o outro Reforma você Eles fazem malabarismos Com as palavras E você se perderá Em seu deserto Mantenha-se afastado Eles estão esperando por você Os especialistas em Deus E os atiradores de bombas Um vai te convencer E o outro lhe mostrará Como matar Existem tantas maneiras De encontrar Deus E muitas Muitas maneiras De matar Mas além de tudo isso Há muitos outros Para lhe dizer o que fazer E o que não fazer Fique longe de todos eles Tão longe Que você não possa encontrar A si mesmo Nem a qualquer outro Você também gostaria De jogar com todos eles Que estão lhe esperando Mas assim o jogo Se torna tão complicado E divertido Que você se perderá Você nunca deveria Ficar muito tempo aqui Esteja tão longe Que nem mesmo você Que nem mesmo você Possa encontrar A si próprio Estavam todos sentados Em fila no jardim Razoavelmente bem cuidado Eles tinham a luz acesa E estavam comendo E a casa grande Estava atrás deles Havia no ar Havia no ar O perfume de muitas flores E a brisa Vinha do mar agitado Naquela estrada Quase não havia carro E seu cérebro Estava totalmente parado E o movimento E o movimento de um flash Estava acontecendo A meditação foi o flash E esse flash Só pode estar No vazio O flash Que abre a porta Para o desconhecido Esse flash Não tem tempo Mas é apenas Um segundo fugaz Você nunca pode Manter esse flash Mais do que pode Segurar os ventos Em seus punhos No vazio Em seus punhos Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto